Em teu altar Eu me prostro, Senhor Em oração Em suplicar e louvor A ti, Senhor Eu levanto a minha alma Faz-me saber Teus caminhos, Senhor Dá-me calma Oh, porque te abates, minha alma Porque te percubas dentro em mim Espera, espera Espera um novo cântico vem aí O choro pode durar uma noite Mas no amanhã, alegria final Espera, minha alma Espera, a quieta de Deus Tudo proverá Uma coisa disse Deus Duas leis a ouvir O poder pertence a Deus O poder é que sim É dele, o poder É dele, o poder É dele, é dele Descansa, minha alma Descansa E esperar E esperar nele Ainda que a terra se multe E esperar nele Ainda que os morres se transportem para o meio dos mar Ainda que as águas pulham e se perturrem E esperar nele Ainda que os morres se afalem pela sua braveza É dele A um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus É dele Deus está no meio dela, não será balada É dele E esperar nele As nações se graveceram, os reinos se morreram Ele levantou a sua voz e a terra derreter Ele levantou a sua voz e a terra derreter Ele levantou a sua voz e a terra derreter Ele levantou a sua voz e a terra derreter Ele levantou a sua voz e a terra derreter O Senhor dos exércitos está conosco Deus e já fora o nosso recuso Aleluia, vinde e contemplai as obras do Senhor Que desola sustem feito na terra Que desola sustem feito na terra Ele vai cessar a guerra até o fim da terra Que desola sustem feito na terra Corta a lança, queima os carros no fogo Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos está conosco O Senhor dos Exaltado O Senhor dos Exaltado O Senhor dos Exaltado É o nosso superfluo Espera a fé Espera a fé Espera a fé O Senhor dos Exaltado O Senhor dos Exaltado O Senhor dos Exaltado É o seu superfluo Junto ao povo Gideão Chegou a hora de lutar Grande vai ser a escolha Os covardes e medrosos Do caminho irão voltar Junto ao povo de Deão Eu vou marcar a tua história Te darei o livramento Pois somente com trezentos Eu te darei vitória Trinta e dois mil Era a quantidade de homens apostos Para pelejar Aparentemente Todos corajosos Preparados pra lutar Porém há momentos Que Deus resolve Agir diferente E o Senhor disse A Gideão Ainda tem muita gente E disse o Senhor A Gideão Muito é o povo que está contigo Para eu dar os midianitas Em tuas mãos Afim de que Israel não se glorie Contra mim Dizendo A minha mão me livrou A fredor foi-se agora A fredor foi-se agora A fredor foi-se agora aos ouvidos De todo o povo dizendo Os covardes e medrosos voltem Então O povo ouviu A fredor foi-se agora aos ouvidos A fredor foi-se agora aos ouvidos Diz o Senhor a Gideão, faz descer o povo as águas e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Cidão ordenou descer as águas e de longe começou a entender Que havia um segredo de Deus na forma que o povo agora ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento Era escolher dentre os 32 mil, somente 300 Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com forças, 300 com fogo 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos Porque Deus quando entra na guerra É dele o comando, é dele a estratégia Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas Não tem de entender o trabalhar de Deus E o resultado é vitória, 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 vitória E o resultado é vitória, 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 vitória Se 32 mil não querem, Deus usa os 300 Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com forças, 300 com fogo 300 que obedecem, 300 com forças, 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 Quem é este moço aí Que o governo vai assumir Quem ele é Nunca ouvi por aqui dele Eu nunca ouvi Esse tal de José Alguém me fale por favor Quem conhece este moço Venha me contar E se aproxima alguém Quem informação me tem E começa a me falar Quem olha pra este moço Não imagina que um dia ele foi traído Foi jogado na cisterna e esquecido Foi vendido como escravo A casa de potifado Quem olha pra este moço Não imagina que um dia ele foi tentado E por não ter cedido foi caluniado E em uma cela fria de uma prisão Foi parar Quem olha pra este moço Não imagina tantas vezes Já chorou De saudades do seu pai Que ele deixou Falo isso porque fui seu companheiro Lá na prisão Alguém teve um sonho e ele interpretou Quanto ao meu sonho pra mim assim falou Você voltará ao palácio Você voltará ao palácio outra vez Com um cofeiro Mas é sempre sim Quem olha pra você Como estás agora Não sabe nem um terço da sua história Só que você venceu por coincidência Mas você tem a marca Quem ganhou No dia do sofrimento cruel Preferiu perder tudo Do que ser infiel E traz no seu corpo A marca da experiência Chore, se humilhe E desça ao pão Vai insistindo Um dia chorando Outro dia sorrindo Mas deixe rastros de azeite Em tua trajetória Ande, prossiga, avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso te acontecer Deus vai te coroar Tua grande vitória Mas é sempre assim Quem olha pra você Como estás agora Não sabe nem um terço da sua história Só que você venceu por coincidência Mas você tem a marca Que ganhou No dia do sofrimento cruel Preferiu perder tudo Do que ser infiel E traz no seu corpo E traz no seu corpo a marca da experiência E traz no seu corpo a marca da experiência Chore, se humilhe E desça ao pão Vai insistindo Um dia chorando Outro dia sorrindo Outro dia sorrindo Mas deixe rastros de azeite Em tua trajetória Ande, prossiga, avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso te acontecer Depois que tudo isso te acontecer Deus vai te coroar Tua grande vitória 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 Ali aconteceu Eu não acreditava Mas aconteceu Eu não sei explicar Só sei que aconteceu Aconteceu Quando eu profetizava Sim, aconteceu O sobrenatural O incompreensível O que era totalmente Impossível Veio sobre mim A mão do Senhor E me levou em espírito E me colocou No meio de um vale De ossos secos 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 e mãos E disse-me Filho do homem Poderão reviver Estes ossos Ah, eu disse Senhor Tu sabes Só tu sabes E ele me disse Profetiza sobre estes ossos E diz-lhe Vossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová Estes ossos Eis que farei E trai Vós o meu espírito E vivereis E sabereis Que eu sou o Senhor Então profetizei Então profetizei Como ele me deu ordem E houve um reboliço E houve um ruído Meu Deus Como pode ir Cada osso se juntava Cada osso se encaixava Enquanto o vento soprava Tudo se organizava Foi aparecendo o negro Foi aparecendo a carne Em seguida Veio a pele E o corpo se envolvava Porém faltava Vida Mas quem da vida Ali estava E me disse Profetiza o Espírito Profetiza o Filho do Homem E diz ao Espírito Assim diz o Senhor Jeová Vem dos quatro ventos E a sopra sobre estes mortos Para que vivam E profetizei Como ele me deu ordem E entrou neles o Espírito Entrou neles o Espírito E se puseram de paz E levantou-se a mim Oh, tão grande exército Que eu pude ver de perto Tão grande é o meu Senhor Este é o Deus que eu conheço Que dá vida aos seus centros Mas é por isso na terra Ele é o mesmo, não mudou Quando o homem diz não pode Isso aqui não adianta Isto é causa perdida Tua história terminou Se um valido Os seus centros podem voltar a ouvir A voz do profeta E ainda pode levantar dali O que é impossível, irmão? Deus é Deus, é Deus, é Deus Então, teu milagre hoje é aqui Este é o Deus que eu conheço Que dá vida aos seus centros Mas é por isso na terra Ele é o mesmo, não mudou Quando o homem diz não pode Isso aqui não adianta Isto é causa perdida Tua história terminou Se um valido Os seus centros podem voltar a ouvir A voz do profeta E ainda pode levantar dali O que é impossível, irmão? Deus é Deus, é Deus, é Deus Deus é Deus, 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 Deus, é Deus, Deus, é Deus, 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 Deus Eram somente quatro leprosos Esquecidos Afastados da cidade Para não contaminar Longe dos pais E dos que diziam ser amigos Se viessem a cidade Teriam que avisar Enquanto isso a fome assolava em São Maria Pois os sírios cercavam a cidade Com furor Mas em meio a toda esta calamidade Quatro leprosos no meio do nada Deus levantou E disseram-nos aos outros Vamos até o arraial Sabe Deus o que irá nos acontecer Se ficarmos aqui ou se formos até lá Para todo efeito nós vamos morrer E começaram a machar E Deus os sírios confundiu Eram só quatro leprosos Mas o som de um grande exército No arraial se ouviu Para cumprir o que Deus falou Que alimento ia chegar em São Maria Enquanto os quatro leprosos Enquanto os quatro leprosos na chamão Os sírios fugiam Ande mesmo na diversidade Ande mesmo na diversidade Ande mesmo sem ter forças pra seguir Ande gostei mistério do barulho dos meus pés A cada passo que você dá O inimigo vai fugir Tem mistério do barulho dos meus pés Tem vitória a cada passo que você dá Tem o revolício acontecendo no arraial Por isso não pare e caminho Deus vitória te dará Tem mistério do barulho dos meus pés Tem vitória a cada passo que você dá Tem o revolício acontecendo no arraial Por isso não pare e caminho Se Deus vitória te dará Tem mistério do barulho dos meus pés Tem mistério do barulho dos meus pés E Deus vitória te dará O que você dá Tem o revolício acontecendo no arraial Por isso não pare e caminho Deus vitória te dará Eram somente quatro leprosos esquecidos Mas foi através dos quatro leprosos Que Deus acogentou o inimigo Deus acogentou o inimigo Deus acogentou o inimigo Deus acogentou o inimigo Eu tentei do meu jeito, pensei assim Este é o meu projeto, eu sei, vou me dar bem E segui meu caminho, um castelo ergui Tudo era colorido em volta de mim Mas não fui muito longe, logo percebi Não passava de um sonho, era ilusão E ainda bem que acordei, há tempo de voltar Que é longe do meu pai, não dá pra continuar Vou pedir seu perdão, eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Eu não vou dar ouvidos Pra o que vão falar Sou eu que mais preciso Eu vou me humilhar Eu vou me humilhar Descer ao pão Eu quero seu perdão Quero voltar Ao primeiro amor Ser chamado de seu filho Ser chamado de seu filho Já não é mais um direito meu Mas serei muito feliz Se pelo menos me aceitares Como o simples é o Deus O simples é o Deus E o pai vendo de longe Correu, abraçou e beijou E disse Trazei depressa o melhor vestido E vesti E põe o anel em sua mão E a papas em seus pés E trazei o bezerro cedrado E com ambos e alegremos Porque este meu filho Estava morto e reviveu Tinha-se perdido E foi achado Aleluia O paz espera É mesmo assim Volta depressa Humilha-te Ele quer dar de volta O que você perdeu Quer se chamar de filho E quer ser o teu Deus Chegou o tempo de recomeçar Não fique assim a mendigar Não abra mão do que é teu Levante agora e volta Para o teu lugar Recomeçar Eu não vou dar ouvidos Eu não vou dar ouvidos Pra o que vão falar Sou eu que mais preciso Eu vou me humilhar Vou me humilhar Descer ao pó Eu quero o seu verdade Verdade Amor Eu quero o meu lugar A o primeiro amor Ser chamado de seu filho Já não é mais um direito Já não é mais um direito meu Mas serei muito feliz Se pelo menos me aceitares Como um simples servo Deus Eu quero o meu lugar Como um simples servo Deus Como um simples servo Deus Como um simples servo Deus Amém. 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 Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem Que ordena e o milagre acontece Quem é este? Quem é este? Quem é este? Que água em vinho ele pode transformar Que uma multidão ele consegue alimentar Com apenas cinco pães e dois peixinhos Quem é este? Que anda sobre as águas do mar Que o morto ele faz ressuscitar Depois de quatro dias reputado Dizem que este homem é um filho de José Aquele capiteiro lá de Nazaré Um homem igual a este ninguém jamais conheceu Quem é este? Quem é este? Quem é este? Eu era um publicano enganador Mas este homem a minha vida transformou Entrou em minha casa e tudo novo se tornou Lázaro E João falou E João falou Antes qual é este? Antes qual ladão eu contemplei Comigo assim ele falou Não tem mais coisa Eu sou o primeiro e o último Eu sou aquele que vive este morto Raiz Chaves da morte do inferno Eu comei Amém 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 Amem Amém 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 Jesus, nele final da igreja está Jesus é o que em breve há de fim Arrebatar a igreja desta terra Que é honesto, que até o vento e o mar lhe obedecem Ah, este homem é o meu Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Oh meu Senhor, aos teus pés estou Preciso tanto te confessar Eis meu consolador Então mais uma vez Vem me escutar Sabes o desejo que há em mim Que é te servir na alegria ou na dor Mesmo se o dinheiro me faltar A figueira Confiarei somente em ti Escuta-me Consola-me Consola-me Conheces tudo o que há Dentro de um coração Devece-me E enche-me E na graça 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 Mais um coração Mais um coração E na graça 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 Ah Nasci pra te adorar Ah Nasci pra te adorar Jesus ia saindo da Judéia, ia para a Galiléia, mas passou em Samaria Cidade que por muitos rejeitada, um dos judeus jamais falava com alguém daquela cercania Mas Jesus chegou ao poço de Japó e ele ali estava só, já cansado de andar De repente isso quase ao meio-dia das bandas de Samaria, vem alguém a te aproximar Era uma mulher que ali vinha buscar água todo dia, ela chegava para o seu cantar o encheio E Jesus com a intenção de lhe salvar, começou a lhe falar, mulher, dá-me de beber E a mulher rapidamente respondeu, como sendo um judeu, me dirige da palavra Judeus e samaritanos não se falam, como diz, me pede água e Jesus só escudava E Jesus disse, chama os que estão contigo, traz aqui o teu marido e a mulher se assustou Percebendo que Jesus era profeta, lhe falou a coisa certa, não tenho marido, ó Senhor E Jesus disse, responde-se muito bem, te mete cinco e o que fez, agora não é teu E a mulher maravilhada com aquilo, creu que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus E a mulher vibrando de felicidade, saiu gritando, na cidade minha gente vem a ver Um homem que eu conheci agora, ele contou a minha história sem a vida a conhecer E muitos veram e viram que o caso é sério, aceitaram o evangelho, coisa extraordinária E Jesus pensou lá uma pecadora, uma mulher vencedora, a primeira missionária O meu Jesus, ele não faz até que sol, mas com amor desvinde a mim todos meus estados e oprimidos E na que sejas num profundo lama sal, pelo mundo rejeitado, sem valor, sem um amigo Ele é a alma que sacia a tua sede, teu passado e esquece vida mais no coração Pois por ele, pra ele, com ele, a ele, pertence o poder da transformação 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 Pai, eu vim aqui pra gente conversar Pai, preciso muito, muito te falar Pai, eu não mereço que tu venhas me escutar É tua bondade, é o teu amor que me permite entrar No teu santuário, pois o véu já foi rasgado por ti Lá na cruz Choro, clamo, peço e imploro É no nome de Jesus Preciso de força pra lutar Preciso de graça pra orar Preciso de unção pra cantar Preciso de fé pra continuar Preciso de calma pra esperar Pelo teu agir e o teu trabalhar Preciso, Senhor, da tua presença Pra no céu chegar Preciso, Senhor, da tua presença E eu sei Mas às vezes sinto medo Te peço mais uma vez Fica comigo, Senhor Sem ti não posso viver Nunca me deixe, Senhor Nunca me deixe, Senhor Nem um minuto sequer Sem ti eu sou Parto das ondas Sem lembre Sem direção Por isso Por isso eu peço, meu Deus Eu te rogo Vem segurar Minha mão Contigo, ó Deus Eu vou vencendo Vencendo eu vou Contigo, ó Deus Enfrento o perigo Sou mais do que vencedor Quando tudo parece perdido A esperança parece perdido Sinto a voz bem pertinho Dizendo Não temas, estou a mim Contigo, ó Deus Eu vou vencendo Vencendo eu vou Contigo, ó Deus Enfrento o perigo Sou mais do que vencedor Quando tudo parece perdido E a esperança parece ter fim Ouço a voz bem pertinho Dizendo Não temas, estou aqui Ouço a voz bem pertinho Dizendo Não temas, estou aqui Estou aqui Não temas, estou aqui Não temas, estou aqui Não temas, estou aqui Não temas, estou aqui Quem é este moço aí Que o governo vai assumir Quem ele é Nunca ouvi por aqui Dele eu nunca ouvi Esse tal de José Alguém me fale por favor Quem conhece este moço Venha me contar E se aproxima alguém Que a informação me tem E começa a me falar Quem olha pra este moço Não imagina que um dia ele foi traído Foi jogado na cisterna e esquecido Foi vendido como escravo A casa de potifado Quem olha pra este moço Quem olha pra este moço Não imagina que um dia ele foi tentado E por não ter cedido foi caluniado E em uma cela fria de uma prisão Foi parar Quem olha pra este moço Não imagina quantas vezes já chorou De saudades do seu pai Que ele deixou Falo isso porque fui seu companheiro Lá na prisão Alguém teve um sonho e ele interpretou Quando o meu sonho pra mim assim falou Você voltará ao palácio outra vez Como cofeiro Mas eu sempre sim Quem olha pra você Como estás agora Não sabe nem um terço da sua história Acha que você venceu Por coincidência Mas você tem a marca Quem ganhou No dia do sofrimento cruel Preferiu perder tudo Do que ser infiel E traz no seu corpo A marca da experiência Chore, se humilhe E desça ao pão Vai insistindo No dia chorando Outro dia sorrindo Mas deixe rastros de azeite Em tua trajetória Ande, prossiga, avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso te acontecer Deus vai te coroar Tua grande vitória Mas é sempre assim Quem olha pra você Nem como estás agora Não sabe nem um terço da sua história Se aqui você venceu Por coincidência Mas você tem a marca Mas você tem a marca Que ganhou No dia do sofrimento cruel Preferiu perder tudo Do que ser infiel Que traz no seu corpo Que traz no seu corpo A marca da experiência Chore, se humilhe Chore, se humilhe E desça ao pão Vai insistindo Um dia chorando Outro dia sorrindo Mas deixe rastros de azeite Mas deixe rastros de azeite Em tua trajetória Onde, prossiga, avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso te acontecer Deus vai te coroar Tua grande vitória Tua grande vitória Tua grande vitória Eu me prostro, Senhor Em oração Em suplicar e louvo A Ti, Senhor Eu levanto a minha alma Vaz-me saber Teus carinhos, Senhor Dá-me calma Oh, por que te abates Minha alma Por que te percubas Dentro em mim? Espera 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 Um novo cântico Vem aí Poder Poder É dele Poder É dele Descansa Descansa Ainda Ainda Espera 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 Ele Ele vai Espera 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 Ele Espera 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 Se ficarmos aqui ou se formos até lá Pra todo efeito nós vamos morrer E começaram a baixar e no paro arraial E Deus os sírios confundiu Eram só quatro leprosos Mas o som de um grande exército no arraial se ouviu Para cumprir o que Deus falou Que alimento ia chegar em Samaria Enquanto os quatro leprosos na chamão Os sírios fugiam Ande mesmo na diversidade Ande mesmo sem ter forças pra seguir Ande você e mistério no barulho dos teus pés A cada passo que você dá O inimigo vai fugir Tem mistério no barulho dos teus pés Tem vitória a cada passo que você dá Tem um revolício acontecendo no arraial Por isso não pare e camin Se tem vitória a cada passo que você dá Tem mistério no barulho dos teus pés Tem vitória a cada passo que você dá Tem vitória a cada passo que você dá Eram somente quatro leprosos esquecidos Mas foi através dos quatro leprosos Que Deus aposentou O inimigo Deus aposentou 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 Amém. Junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar, grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história, te darei o livramento, pois somente com trezentos eu te darei vitória. Trinta e dois mil, era a quantidade de homens apostos para pelejar, aparentemente todos corajosos, preparados pra lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente, e o Senhor disse a Gideão, ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. A pregó, pois agora os ouvidos de todo o povo, dizendo, os covardes e medrosos voltem. E então, o povo ouviu, e começou a voltar, um, dois, voltaram vinte mil. Porém, porém, há momentos que Deus quer ser diferente, e o Senhor disse a Gideão, ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão, faz descer o povo as armas, e ali os provarei. E há de ser que, aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E se deu, o povo ordenou descer as águas, e de longe começou a entender, que havia um segredo de Deus, na forma que o povo agora ia beber. Pois quem tomasse água com a mão, e levasse a boca, este serviria. Porém, quem baixasse, perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová, naquele momento, era escolher, entre os trinta e dois mil, somente trezentos. Mas trezentos com buzinas, trezentos com cántaros, trezentos com forças, trezentos com fogo, trezentos que obedecem, trezentos corajosos, trezentos verdadeiros, trezentos valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas, não tem de exceder o trabalhar de Deus. E o resultado é vitória, 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 vitória. E o resultado é vitória, 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 vitória. Se trezentos que eu não quero, Deus usa os trezentos. Mas trezentos com buzinas, trezentos com buzinas, trezentos com cántaros, trezentos com forças, trezentos com fogo, trezentos que obedecem, trezentos corajosos, trezentos verdadeiros, trezentos valorosos. Se trezentos e trezentos com caráter, vitória, 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 vit Aconteceu, aconteceu Um grande reboliço ali aconteceu Eu não acreditava, mas aconteceu Eu não sei explicar, só sei que aconteceu Aconteceu, aconteceu Aconteceu, quando eu profetizava, sim, aconteceu O sobrenatural, o incompreensível O que era totalmente impossível Aleluia, 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 sim, aleluia Salve, aleluia, 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 aleluia Aconteceu Veio sobre mim a mão do Senhor E me levou em espírito e me colocou No meio de um vale de ossos secos Secos, secos E disse-me, filho do homem Poderão reviver estes ossos Ah, eu disse, Senhor Tu sabes Só tu sabes E ele me disse Profetiza sobre estes ossos E diz-lhe, ó seus secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeovar Eis que farei Entrar em voz do meu Espírito E vivereis E sabereis Que eu sou o Senhor Então profetizei Como ele me deu ordem E houve um reboliço E houve um ruído Meu Deus Como pode ir Cada osso se juntava Cada osso se encaixava Enquanto o vento soprava Tudo se organizava Foi aparecendo o nevo Foi aparecendo a carne Em seguida veio a pele E o corpo se formava Porém faltava vida Mas quem na vida ali estava E me disse Profetiza o Espírito Profetiza, filho do homem E diz ao Espírito Assim diz o Senhor Jeovar Vem dos quatro ventos O Espírito E assopra sobre estes mortes Para que vivam E profetizei Como ele me deu ordem E entrou neles o Espírito Entrou neles o Espírito E se pus eram de paz E levantou-se a mim Oh, tão grande exército Que eu pude ver de perto Tão grande é o meu Senhor Este é o Deus que eu conheço Que dá vida a osso e sedes Mas rebolizou na terra Ele é o mesmo, não mudou Enquanto o homem diz Não pode Isso aqui não adianta Isto é causa perdida Tua história terminou Se o valívio Os cegos podem voltar a ouvir A voz do profeta E ainda pode levantar dali Porque é impossível, irmão Deus é Deus Excebe, então Teu milagre hoje é aqui Este é o Deus que eu conheço Que dá vida a osso e sedes Mas rebolizou na terra Ele é o mesmo, não mudou Quando o homem diz Não pode Isso aqui não adianta Isto é causa perdida Tua história terminou Se o valívio Os cegos podem voltar a ouvir A voz do profeta E ainda pode levantar dali Porque é impossível, irmão Deus é Deus Excebe, então Teu milagre hoje é aqui Deus é Deus Deus é Deus Amém. 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 Amém.